Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma oração muito antiga e poderosa que São Cipriano Mago Negro usava para pedir favores rápidos aos espíritos que lhe acompanhavam. Lembrando que esta oração era usada por Cipriano no tempo que ele ainda era praticante de magia negra, portanto é uma oração muito poderosa, mas não é uma oração cristã, ok? Se você se interessou por esse assunto, saiba que ainda tenho muito mais para te ensinar. Então, se quer aprender mais orações secretas e proibidas dos livros originais de São Cipriano, descobrir sua magia e encantamentos, aprender tudo sobre espiritualidade e magia quântica de um jeito que você nunca viu antes no Youtube, se inscreva agora mesmo no canal e faça parte de um seleto grupo de pessoas que estão usando este valioso conteúdo para mudar de vida e realizar todos os seus desejos através da fé e da magia. Gente, antes de eu te ensinar a oração, eu preciso dar um recado importante a todos os seguidores de nosso canal. Eu tenho recebido milhares de comentários e perguntas por dia e, na medida do possível, estou tentando responder a todos, mas por serem muitos, fica praticamente impossível responder a todos da forma que eu gostaria. Então eu peço que se de alguma forma você precisa de prioridade de resposta em suas perguntas ou quer ter um contato mais próximo comigo, considere entrar para o clube de membros VIPs do canal, pois dessa forma você terá prioridade em suas perguntas e eu e você poderemos estar muito mais próximos em todos os momentos. Como membro VIP, você estará ajudando o canal a crescer, evoluir e sempre manter a mais alta qualidade de vídeos e conteúdos do canal, além de, claro, garantir muitos benefícios exclusivos só para você. O valor é simbólico, mas ajuda muito o canal a crescer e evoluir cada vez mais. Bom, gente, como já comentei no início do vídeo, esta poderosa oração era usada por Cipriano no tempo que era praticante de magia negra e ocultismo, portanto, ainda não tinha se convertido ao cristianismo. Logo, a oração que vou ensinar não é cristã, ok? Nessa época, Cipriano era tão poderoso que conseguia dominar e fazer trabalhar em seu favor vários espíritos e entidades que se encontravam perdidos no plano astral. Cipriano obrigava esses pobres espíritos a satisfazer os seus mais variados desejos. Quando o mago se converteu ao cristianismo, fez um esforço muito grande para destruir e ocultar não só esse, mas como também muitos outros poderes e conhecimentos que estavam registrados em seus manuais e diários de magia. Mas seu poder era tão grande que já era muito conhecido e desejado por todos. Então, quando o mago desencarnou, muitos bruxos da época, tentando herdar o seu poder e, ignorando que Cipriano tinha morrido como santo, começaram a cultuá-lo como um espírito de bruxo. Inclusive, um de seus discípulos, conhecido como o Feiticeiro Benedito, afirmava que estava mantendo contato com o espírito de Cipriano no mundo espiritual. Bom, apesar do Feiticeiro Benedito ser muito poderoso e ter herdado grande parte do material de Cipriano, não existem provas concretas de que ele tenha realmente conseguido essa grande proeza. Porém, o seu culto ao espírito de Cipriano ficou famoso por ser muito poderoso. Se você tem um desejo e quer conseguir de forma rápida, na força do culto a São Cipriano feiticeiro e aos espíritos que lhe serviam, faça esta oração com muita fé e vibrando forte em cima das palavras. Lembrando que pode ser feita em qualquer hora do dia ou da noite, sempre que tiver necessidade e quantas vezes por dia achar necessário. Mestre Cipriano feiticeiro, grande Senhor do poder, que das dimensões espirituais governa a poderosa magia. Obrigado por me conceder a graça de poder te encontrar em terras espirituais. Valei-me, grande Cipriano feiticeiro. Eu posso te ver montado em seu unicórnio branco, flutuando entre o céu e a terra, conversando com a água, conversando com a terra e com o vento, pois em vida dominastes os elementos em teu favor. Cipriano acendeu seu cachimbo, ele vai conversar com o fogo para mandar recado que está me ouvindo agora. Bendito seja Cipriano em seu unicórnio branco, grande e poderoso és tu, grande é sua força, por isso te peço um favor. Fazei que... Assim eu clamo por seu poder em meu favor agora. Grande Mestre, ouvi de tua boca muitas vezes, o que faço hoje não deixo para depois e pode considerar feito. Então peço que me atenda e realize meu desejo, ô Mestre honrado e adorado. Conforme suas próprias palavras, quando em vida, basta que eu deseje para te dar uma e ter mil espíritos andarilhos sem nome, realizando meus desejos. Assim como as suas miraculosas almas pretas que te vigiam e o anjo negro que te protege, faça com que seu nome acesse as mesmas virtudes dos encantos que nos deixastes em segredo, para que pudéssemos reinar na terra através do teu poder. Acrescente a sua força e sabedoria para me ajudar no favor que lhe peço agora. Meu Mestre, Vós que nesse momento caminha suavemente pelo céu em seu unicórnio branco, peço que também caminhe para realizar o meu pedido. Adorado Mestre, Esse seu humilde servo e aprendiz é feliz, pois foi agraciado em ver com seus próprios olhos e comprovar o tamanho de seu poder. E em três dias realizava qualquer proeza e milagre, que matou e destruiu feras bravas, enfrentou demônios que ousaram desobedecer suas ordens, fez cair leãos ferozes sem nem ao menos sair do lugar. Vós que por onde passava era temido e respeitado por sua fama e poder real. Assim faça que floresça todas as coisas e meus desejos em seu nome, tirando o que é ruim e trazendo o que é bom, colocando a ordem e a justiça em seu lugar. Pelos poderes da magia negra que te servia, pelo mistério que tem levado com você desde sempre e que nenhum homem é capaz de desvendar o seu poder e a sua força, porque o segredo de seu poder foi bem guardado e com você foi levado, para que pudesse retornar em favor de quem é do teu agrado. Volte, meu poderoso mestre Cipriano, e passes por mim para que me faças ser favorecido naquilo que te peço. Assim como as asas da coruja tão silenciosa e rápida, que traz tudo feito para se alimentar antes que o sol nasça, assim, Cipriano, rei dos feiticeiros, seja comigo para me valer. Assim seja, meu misterioso ancião da magia. Por todo o mistério de seu poder, ó grande mestre Cipriano, trazei-me a sua presença diante de mim agora para que me faça conseguir o favor que necessito. E o poder das sombras e dos espíritos andarilhos sem nome, nesse momento, sobre vossa ordem, para que me atendas pela força de toda a sua magia. Assim seja, salve, meu grande mestre Cipriano, o rei dos feiticeiros. do rei dos feitos 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 do rei dos fe